Bora pessoal, o Thales Veríssimo Lima aqui, e o vídeo que eu quero falar hoje com vocês é justamente fazer um complemento ao short, aquela rotina de sempre, e aproveitar o trânsito aqui na ida ao trabalho. Pois bem pessoal, como vocês viram, a notícia do momento é justamente um suposto CAC, que essa informação parece que está até um pouco difícil de ser confirmada, um suposto CAC matou a tiros a esposa e o filho. Eu vi aí ontem à noite ainda um vídeo de Eduardo Azeredo, que eles estavam tentando validar o CPF do pessoal para emitir um AGT, e parece que não está na base de dados, enfim, não sei como é, não vou entrar nesse método, porque estou só replicando o comentário. Vi também um vídeo de Andrei Blanco, dizendo que a arma sumiu, também não faço a menor ideia disso, talvez tenha sumido, enfim, eu sugiro ver, olhar esses dois canais aí para essas informações. Agora, o aspecto da, o espectro da informação que eu queria adotar aqui com vocês é outro, é o da vítima. Eu não vi ninguém falar sobre o espectro da vítima, sobre o lado da vítima, tanto da esposa quanto do filho. O que é que acontece? Vocês viram que o camarada, e aí eu já vou me corrigir, parece que não foi um escopeta, foi uma carabina, enfim, uma arma. E a arma tinha registro, tinha craft, também não sei, não tive acesso ao boletim de ocorrência. Mas isso pouco importa. O que importa é o seguinte, quando uma pessoa no estado de maluquice, porque aquilo não pode estar normal, com certeza não é uma pessoa no estado normal de saúde. Ele está, é um doido, um maluco, um psicopata, que resolveu matar alguém, tirar a vida de alguém. E ali podia ser de qualquer forma, com um canivete, com uma navalha, com um pedaço de pau, com uma pedra, foi o que era mais fácil, o que estava acessível naquele momento. Calhou-se de ser uma arma de fogo. E daí, talvez seja legal, ilegal, talvez seja furtada, roubada, enfim, calhou-se de ser uma arma de fogo. O que é que acontece? O qual chance de defesa aquelas vítimas tiveram? O cara é tão louco que ele atirou contra o filho dele. Eu não falo nem a esposa, porque a esposa é uma estranha, uma pessoa estranha, esposa, esposa, que a gente conhece durante a vida, né? Se afeiçoa ali e resolve seguir a vida. Forma uma sociedade conjugal, né? O matrimônio é uma sociedade conjugal, tem afinidade, tem laço de afeto, afinidade, amor e tudo mais, e segue a vida ali com aquela outra pessoa. Mas um filho, pessoal, pelo amor de Deus, o filho é uma pessoa que você gera, você resolve colocar no mundo. É seu, é um fruto seu, é um filho. Como é que aquele maluco, que ele não pode estar num estado normal, atira contra um carro onde tem dois filhos. Tem a esposa, que é a companheira, a sócia conjugal, e mais dois filhos. Dois frutos dele. É um insano absoluto. Aquele camarada, levando dois a óbito, né? Então aquele camarada, ele devia levar 60 anos de pena e ficar pelo menos uns 25 em regime fechado, no mínimo, pra pensar na vida e talvez até fazer uma avaliação psicológica no final da pena, pra ver se realmente ainda tem possibilidade de ser reintegrado, ou precisa ainda ser mantido em algum hospital de custódia. Mas como eu disse, o aspecto que eu quero voltar é o da vítima. Veja, qual era a chance que aquela moça tinha de fazer a defesa dela, a defesa pessoal da integridade física dela, e mais ainda, a defesa de terceiros, dos filhos dela, contra uma pessoa armada? Responda no vídeo, o que é que para uma pessoa armada? Outra armada. Se aquela moça tivesse, nem que seja, um Revolve 22, aquele vagabundo provavelmente não tinha atirado, ou se tivesse atirado não teria matado ninguém. Porque ao primeiro instante ela teria reagido, né? E aí talvez estivesse viva ela e o filho. Mas em quando é que nós, nós não, nós sabemos, mas quando é que o Estado vai entender isso? que pessoas más não precisam de autorização para ter acesso a armas, a pau, a pedra, ou a qualquer outro instrumento que sirva para fazer, para dar cabo ao intento que ele tem, de fazer uma maldade e um mal a alguém. Então quando é que o Estado vai entender isso? Que pessoas boas precisam ter acesso a meios eficazes de repelir uma injusta agressão, como já foi dito várias vezes. Se aquela moça, repito, tivesse armada, nem que seja com um Revolve 22, ela teria tido a possibilidade de reação. Podia ter dado certo? Talvez não. Mas ela teria uma chance. Como aconteceu, por exemplo, com Deuzelina. Lembra que eu já falei de Deuzelina lá do Mato Grosso? A coitada morreu no estabelecimento comercial dela. Pois é, ela pelo menos teve a chance. Só não teve sucesso na defesa dela, porque a possibilidade de treinamento é muito restritiva. Se ela tivesse acesso à possibilidade de treinar, sem ter que ficar inventando guia de trafo todo mês, se as munições, o acesso à munição fosse mais barato, talvez as duas estivessem vivas. A Deuzelina talvez tivesse tido eficiência para eficiência para fazer a defesa dela, e essa moça aí de ontem, antes de ontem, talvez, se tivesse acesso a uma arma de fogo, tivesse parado aquele maluco. A gente não pode dizer o que quer, porque aquele maluco que executou a coitada da esposa e o filho. É uma situação, é tão absurdo isso. E o Estado, o Estado, isso daí devia ser esfregado na cara do ministro, seu Fachin, que dificultou o acesso a armas de munições. Claro, eu não sei que coincidência é essa. O ministro, ao passo, que dificulta para o cidadão de bem, proíbe a polícia de ir fazer a repressão lá no morro, onde tem fuzis, deve ter até 0.50 aqueles fuzis dos estados, Barrett, Barrett, alguma coisa do tipo. Até 0.50 derrubar avião, tem que já derrubar até o helicóptero. É 0.30, se bem que 0.30 é 0.762. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o espectro da história, do fato que eu quero adotar, é o da vítima. Se, enquanto pessoas boas não tiverem acesso a armas de fogo para repelir uma injusta agressão, quando forem, quando houver necessidade, vão ser executadas. Está aí. O Estado garantiu o direito à vida do bandido que executou a esposa e o filho e mitigou o direito de defesa da vítima, esposa e filho que morreram. O Estado agora vai sustentar o vagabundo lá, pagando casa, comida, roupa lavada, e se brincar, talvez até um auxílio reclusão para o dependente, para o outro coitado do outro filho, que agora realmente vai precisar. Ficou sem mãe, provavelmente vai ser criado por um parente que vai ter despesa com a criança agora. O pai vai preso, a mãe está morta, quem vai criar o menino, um parente, e aí realmente precisa do auxílio reclusão. Agora, o que é que acontece? O que é que acontece? O Estado mitiga o direito de defesa de uma pessoa de bem, em favor de um bandido. Também é o que temos aqui em Pernambuco. O nosso prefeito disse que a legítima defesa... Como foi que aquele... É outro que eu acho que ele tem uma perturbação. A legítima defesa causa prejuízo ao direito do agressor. Um negócio desse tipo aí. Elegemos esse camarada como prefeito de Recife. É uma coisa tão absurda. Pessoal, as eleições estão aí. A gente precisa fazer uma limpeza. Esse tipo de gente não representa o bom viver, o bem comum. Não representa as coisas boas da vida. Não representa a vontade de Deus. Isso é simples como isso. Uma pessoa virar e dizer, um ministro virar e dizer que você não pode ter acesso em síntese porque você não pode fazer a sua defesa, que a polícia não pode subir no morro porque não pode prejudicar por vir indireto. Ele disse, como eu disse, as coisas são ditas, o que é dito e o que também é dito que está do outro lado. Não pode prejudicar o negócio lá no morro. O outro dizer que você não pode praticar atos de legítima defesa porque vai prejudicar o direito à vida do bandido. Então, está tudo invertido. A gente precisa aprender a votar. São nossos políticos. Nossos políticos e servidores públicos, juízes, escolhidos por nossos políticos. Então, a culpa é toda nossa que votou errado. Nós temos que aprender a votar, pessoal. Todo desmantelo que está aí é culpa nossa. Eu não sei se vocês concordam. As vítimas, as vítimas, pessoas boas que não têm acesso à legítima defesa são porque a polícia não permite que o cidadão de bem tenha acesso a armas. Quem é que coloca os diretores da polícia lá? O sistema. E quando quer se mudar, colocar talvez um diretor um pouco mais flexível, que seja mais alinhado com uma situação mais liberal a acesso a armas de fogo, vem o próprio STF por meio de outro ministro e diz não, você não pode botar esse aí não. Como foi Alexandre Marais com o Ramage. Então, pessoal, é isso que eu queria levantar. Coitada dessa vítima, lamento. O crime aconteceria da mesma forma, com arma legal, sem arma legal, sendo ele cá que eu não, porque pouco importa. Agora, o fato é que o vagabundo era esquerdista, o bandido era esquerdista. Isso é inegável, porque ele foi num tatuador e botou no braço esquerdo a imagem de um esquerdista. Por sinal, o bandido também. Então, a bandidagem está no sangue daquele rapaz, daquele camarada lá. Culminou no homicídio da esposa e de um filho, que não tiveram chance de defesa. É isso que eu quero levantar. a gente precisa aprender a votar. Está aí a oportunidade em menos de um mês. Vamos ver se a gente acerta e estirpa, estirpa de uma vez por toda essa turma vermelha do país. Um abraço. Turma não, horda. Um abraço. Tchau.